Você acompanha, a partir de agora, Plantão da Alma, apresentação de Raquel Baxiega. Lindeza mais linda desse mundo! Muito bom dia para você que está acompanhando agora, às nove horas em pontinho, o nosso programa. Boa tarde, boa noite para quem assiste depois. Esse é o programa Plantão da Alma. Eu sou Raquel Baxiega, psicanalista e professora de práticas integrativas. Estamos aqui todo sábado às nove horas em pontinho. Hoje, excepcionalmente, o programa é gravado, mas geralmente ao vivo para a gente trocar sempre informações em tempo real pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo Facebook. Hoje você vai poder interagir pelo WhatsApp e pelo chat do YouTube. Eu vou também te dar o telefone que você pode mandar sua mensagem para a gente. É um prazer enorme ter você aqui novamente, poder contar com a sua doce companhia e eu já agradeço. Claro, desde já te agradecendo pela sua doce companhia, desde junho, quando nós estreamos esse programa. Estreamos dia 3 de junho de 2023, hoje, dia 30 de dezembro de 2023. Chegamos ao último programa, com mais um tema muito bacana, que envolve reflexões sobre saúde mental, saúde integral, filosofia e muito mais. Por isso, como para o ser humano nada é só uma coisa? Se você passa por desafios na saúde mental, procure ajuda, busque entendimento, busque conhecimento, busque alguém que possa te ajudar, sua rede de apoio. Aqui na Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, nós fazemos parte dessa rede de apoio, por isso você pode contar com a gente também. Mande sua mensagem, tire suas dúvidas. Você pode mandar mensagem também no meu Instagram ou no WhatsApp da Rádio, que eu vou falar daqui a pouquinho para você anotar. Pega seu caderno, pega sua caneta, faça suas anotações, porque hoje tem mais um tema daqueles que vocês dizem gostar e também vou contar com um super convidado especial que vai me ajudar a desenrolar o tema, que é muito bacana, baseado num filme que você também vai saber. Aliás, antes de projetar a nossa primeira apresentação, eu gostaria de agradecer ao querido Jefferson Carvalho, que está aí na geração de imagem da TV Mundo Maior, nos auxiliando nessa missão, fazendo com que tudo isso chegue para você com qualidade. E também nos bastidores, Regina Prata, nossa querida amiga, produtora, sempre ali com a, como a gente fala, né, com a bateria, lá em cima, nos ajudando sempre com muito boa vontade. Então, muito obrigada a nossa equipe de amigos que fazem com que tudo isso aconteça. Eu gostaria, então, nosso querido Jeff, se você puder colocar a primeira apresentação para mostrar para quem está nos acompanhando qual será o nosso tema. Vamos lá? E também quem será o nosso convidado. Tá aí, tema de hoje, reflexões sobre o filme A Estrela de Belém, nesse especial de Natal e Ano Novo ao mesmo tempo. Nosso convidado especial é ele, Roberto Bastiega, professor de Direito, Dirigente Espírita, palestrante, comunicador da TV, Mundo Maior e Rádio Boa Nova, como eu digo sempre os meus convidados especiais, né, eles não andam, eles desfilam, eles flutuam. Eu já quero trazer aqui, dividindo a bancada comigo, o nosso querido Roberto Bastiega, para minha sorte, meu pai querido, que mais uma vez vem aqui no Plantão Dalma me ajudar. Seja bem-vindo, querido Roberto, que prazer enorme ter o senhor aqui outra vez. Muito bom dia, Raquel, muito bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores. É uma alegria muito grande estar aqui de volta, agradeço demais pelo convite, é um verdadeiro privilégio poder participar aqui com vocês do nosso querido programa Plantão da Alma. Muito obrigado, Raquel. E também, né, falamos aqui que Roberto, ele apresenta um programa na grade, de programação da Rádio Boa Nova. Gostaria que o senhor falasse então um pouquinho como que as pessoas podem te encontrar aqui na programação, às vezes pode ser que nós tenhamos alguém que já te acompanhe por aqui, deixe sua mensagem, ele vai ficar super feliz em saber. O programa passa semanalmente, é isso, Roberto? Conta pra gente como funciona, por favor. É isso mesmo, Raquel, desde 2019 eu tenho a satisfação de participar da grande programação da nossa querida Rede Boa Nova de Rádio, no programa Portal da Manhã, o quadro Evangelho no Lar e no Ar. Nosso programa vai ao ar em toda sexta-feira, à meia-noite, pra não confundir, de quinta pra sexta-feira, à meia-noite. É um programa semanal e que nos dá muito prazer de poder participar deste programa, desta grade de programação. Pra você que está aqui nos acompanhando, quer nos acompanhe já na rádio ou ainda não acompanha, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. É um verdadeiro prazer poder contar com a sua doce companhia. Muito bacana, ele que está então às madrugadas de sexta-feira, é isso? De sexta-feira, à meia-noite em pontinho com a equipe, não é isso, Roberto? Exatamente isso. Falando sobre Evangelho no Lar e no Ar, muito bem. Você também pode acompanhar o programa, os passados gravados, de toda a programação, querendo ouvir o Roberto, querendo ouvir também o Portal da Manhã com a minha participação às quintas-feiras à meia-noite, lá no site portal mundomaior.com.br. Basta você acessar a aba programação e buscar o programa de sua preferência, data, tudo certinho, pra você ouvir de onde quiser, a hora que quiser, tá bom? Lembrando que os associados do Clube Amigos da Boa Nova podem fazer downloads desses programas, né? Mais um benefício também para os membros associados ao Clube. Se você ainda não é só se associa, o nosso telefone é o 0800-12-018-38, 0800-12-018-38. É um clube de contrapartidas, você se associa, paga um valor que você puder por mês, não tem pouco, não tem muito tempo que você pode ajudar e pode ter certeza do que você pode ajudar e muito. Outra coisa que tá rolando legal aqui, como campanha na TV, na rádio, na instituição fial, é a campanha Boa Nova de Cara Nova. Essa campanha, ela foi criada para ajudar a migração da rádio Boa Nova do AM para o FM, o EFM, né? E você pode encontrar produtos, inclusive, sendo vendidos no site fial.com.br barra Boa Nova de Cara Nova, fial.com.br barra Boa Nova de Cara Nova. Eco bags, camisetas, xícaras com a logo da Manu, que vem trazendo uma notícia muito legal, né? Que o mandorinha só não faz verão, por isso nós precisamos de você. A renda obtida pela venda desses produtos será toda revertida para ajudar nessa migração do AM para o EFM, tá bom? Vale a pena também, por último, mais um recadinho legal, dá uma olhadinha no site unifeal.com.br para vocês darem uma olhadinha nos cursos que estão sendo vendidos pela Unifeal. Os cursos de autoconhecimento, terapias integrativas, eu tenho um curso sendo vendido lá, né? Que fala, ajuda você a ter conhecimento sobre as práticas integrativas. Dá uma olhadinha lá no site para saber melhor como funciona, aproveita, né? A gente procura, eu não sei o que vou fazer o ano que vem, que curso eu vou fazer já. Dá uma olhadinha no site, talvez algum curso te inspire, porque existem muitos cursos muito interessantes lá, unifeal.com.br, tá bom? E já que você está com a caneta na mão e o papel, já manda mensagem para a gente aqui através do WhatsApp. Embora não seja ao vivo esse programa hoje excepcionalmente gravado, você pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 11-996-433-827. 11-996-433-827. Manda sua mensagem, vai ser um prazer enorme poder responder a sua gentileza, a sua dúvida, as suas perguntas, tá bom? Bom, nós vamos falar hoje, então, né, Roberto, sobre o filme A Estrela de Belém. Raquel, mas por que, menina, o especial de Natal e Ano Novo? Primeiro porque eu acho que poderia ser Natal o ano inteiro, né? Onde o nosso coração, né, lembra mais da presença de Jesus Nosso, que seguimos os passos do Mestre, ou pelo menos tentamos seguir, né? Abafa o caso. Mas é um período em que a gente sente Jesus mais pertinho da gente, sabe aquela coisa gostosa? Pois é, pra mim, poderia ser Natal inteiro. Então, a gente criou esse programa pra lembrar, porque não foi possível gravar também o Plantão da Alma especial de Natal. Então, a gente fez um condensado de Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Eu espero de coração que você tenha tido um Natal excepcional com a sua família e tenha aí esse próximo ano novo, né, com boas aspirações, com renovação de alma e tudo mais. Mas vamos estudar o que propõe o tema de hoje, né? Eu gostaria aqui o Rogério, o Jefferson, perdão, o Rogério também, por exemplo, presente aqui na equipe, né, Jefferson? Coloca pra gente, por favor, a segunda apresentação, Jeff, pra gente estudar um pouquinho sobre a Estrela de Belém. A Estrela de Belém, todos nós já ouvimos falar bastante, é um marco, né, na história do nascimento de Jesus, em que os três reis magos foram guiados por uma luz muito brilhante no firmamento e os guiou, né, até a manjedoura de Jesus. Nós já sabemos disso. O que mais aconteceu? Eles andaram, andaram por dias e noites, seguindo aquela luz no firmamento. É uma coisa muito linda, né? Já pensou poder ter o privilégio de olhar pro firmamento e lembrar e ver a Estrela de Belém, que coisa mais linda, não é? Anunciando a vinda do nosso Salvador, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, os presentes dados, né, a representação que tem o ouro, a mirra, o incenso, Jesus, Maria e José, a família sagrada no entorno, né, não num berço de ouro, pelo contrário, nascido numa manjedoura, carregado por um burrinho, né, você já imaginou tudo isso? Quão simples e quão belo foi o nascimento de Jesus, né? Nós sabemos da história, mas imagine você se a história fosse contada pelos animais que presenciaram o nascimento de Jesus, né? Olha que interessante. Nós temos na próxima apresentação, Jeff, a continuidade e fechamento até dessa primeira parte expositiva, pra gente imaginar isso. Já pensou a história contada por três camelos, uma ovelha, um burrinho e um pombo? Eles presenciando o nascimento de Jesus, que coisa doida. Pois é, o filme A Estrela de Belém conta exatamente isso. Como que foi o nascimento de Jesus sob a perspectiva desses animais, né? Roberto, tudo isso é muito especial, não? Poder estudar através desse olhar o filme A Estrela de Belém traz pra gente uma visão tão interessante, não é? Com certeza, Raquel. Existem alguns filmes que nós acompanhamos, alguns filmes que nós assistimos, uns passam o que a gente nem percebe, nem percebe, outros deixam alguma marca, mas esta animação, este filme, A Estrela de Belém, um filme de pouco mais de uma hora e meia, relativamente curto, mas pra quem acompanhar este filme, com toda certeza vai perceber que ele é muito marcante. Ele deixa em tão curto espaço de tempo, muitas mensagens, muitos exemplos, muitas coisas boas e bons ensinamentos que a gente pode seguir. Eu recomendo que todos vocês assistam a este filme, porque com toda certeza, com olhos de enxergar e ouvidos de ouvir, a gente vai perceber. Este filme valeu a pena ter assistido e a gente pode aprender muita coisa sobre o que passa lá, especialmente sob a ótica dos animaizinhos que acompanharam o nascimento de Jesus naquela aventura. E o mais legal também, gente, que é o seguinte, é impossível comentar um filme sem escorregar nos spoilers, né? Então, se você não assistiu e quer muito assistir, esse programa aqui vai ficar gravado, né? O nome dele vai ser A Estrela de Belém, então você pode procurar assistir depois. Mas se você já assistiu e, de repente, quer estudar conosco esses aspectos, né? Sobre os quais nós estamos falando, tudo bem, fique à vontade, mas eu vou tentar fazer de tudo para não estragar aí o gran finale, porque nós já conhecemos o que acontece no final. A vinda do Cristo Salvador, né? Nessa data que nós celebramos e convencionamos chamar de Natal, né? Onde nós nos reunimos, celebramos a vida, trocamos presentes, abraçamos, confraternizamos. Então, o spoiler é da humanidade já, né? A gente já sabe, já conhece pela história. Porém, o que nós vamos tentar fazer é a análise da perspectiva dos animais como personagens dos filmes e isso, do ponto de vista até humano, aproximando dos comportamentos humanos, né? Vendo nos animais muitas semelhanças com alguns comportamentos humanos. O filme, ele trata disso, né? Embora eles tenham a linguagem que só eles entendem, o filme retrata muito bem isso, os humanos não conseguem ouvir o que eles estão querendo dizer, nós vamos, no final das contas, encontrar muitas coisas neles que existem em nós. Então, eu gostaria já de chamar atenção aqui, que personagem chamou mais atenção, Roberto? Porque nós temos como protagonistas o burro, um pombo, que são amigos, o burro se chama Bo, o pombo se chama Davi, temos a ovelha Ruth, que é um barato, encontramos outros animais ali secundários, mas não menos importantes, né? Como os cães que fazem o papel dos malvadores, né? O Tadeus e o Rufus. Nós temos a presença também da vaquinha, do cavalo, da cabra, na hora da manjedoura, então, na hora do nascimento de Jesus ali muito presente, muitos atuantes, mas vamos começar, então, aí, de repente, pelo Bo, o que você acha? O que o senhor acha? O Bo é o personagem, digamos assim, um dos personagens principais, onde ele vive uma vida que não é de muita expectativa, mas ele nutre dentro dele uma esperança muito forte de conhecer um mundo diferente, de ter uma vida diferente. E ele luta e batalha muito sobre isso. E ele, inclusive, é incentivado muito pelo pombinho Davi. O Davi é o ilusionista, né? É o que gosta das aventuras, ele queria acompanhar aquela caravana real, mas uma caravana real do mundo. Mal sabiam eles que, ao final, eles encontrariam a verdadeira caravana divina lá. Com toda certeza, o Bo é um dos personagens principais e ele deixa uma mensagem muito grande, porque, ao final, ele mesmo percebe que, sobre ele, ele carregou o menino Jesus, o verdadeiro rei dos reis. É verdade. O sonho dele era carregar um rei nas costas, né? Com ser visto na imaginação dele, na fantasia que ele criou. Ele, que era burro de moinho, né? Que ele só andava em círculos. Nessa cena inicial, mostra o burro mais velho e ele. É como se ele fosse ali um adolescente indo para a fase adulta, ou já um jovem adulto. E, do lado, um burro mais velho. E o burro mais velho dizendo, o nosso papel no mundo é ficar em círculos, porque nós nascemos para moinho, para moer grãos. E só isso. Rapaz, contente-se com seu destino. Foi essa a mensagem do burro mais velho, não é? E o Bo, ele era inquieto, como é todo jovem, né? Nós temos essa inquietação dentro da gente. Graças a Deus, ele foi olhando por uma frestinha ao mundo lá fora, que era só o que ele tinha, um buraquinho na parede de madeira, do cercado onde ele vivia. Ele falava, não, tem vida lá fora. Eu quero ver isso, mas como é que eu vou me libertar disso? E eles arquitetaram vários planos, como Davi, que era o pombo, porque o pombo consegue voar, obviamente. Davi era um mensageiro e trazia as mensagens de fora. Mas o burro mais velho desencorajava todos os planos. Não, se contenta com seu destino, com seu destino esse. E aqui fica já uma pergunta, né? Para esse Natal e Ano Novo que vem, a gente fazendo vários planos para o ano que vem, e que a gente quer que seja tudo diferente, que as coisas aconteçam, que seja tudo melhor. Quantas vezes nós deixamos nos envenenar pelo que dizem, né? Pelo desencorajamento das outras pessoas que, infelizmente, não conseguiram se realizar, não conseguiram realizar seus sonhos, não é, Roberto? E essas pessoas, elas não percebem que, além de terem se envenenado pelo abatimento dos seus sonhos, elas acabam envenenando outras pessoas, contaminando, colocando outras pessoas para baixo. Isso é perigoso. Num primeiro momento, foi isso que aconteceu. Num segundo momento, esse burro mais velho diz, para resumir a história, ó, quer saber? Vai, segue teu plano. E ele mesmo ajudou a libertar, né? O Bo, que era o burrinho mais novo. Acontecem algumas coisas lá que ele consegue libertar o Bo. Ele vai, vai para frente, você tem razão. E o Bo pergunta, mas e você? Ele falou, eu já, eu já estou aqui mesmo. Vai. Como se fosse um derrotista, né? Conformado, vamos dizer assim. Como se não houvesse vida lá fora, porque para ele, inclusive, também tinha vida lá fora, para esse burro mais velho, né? Mil opções de reviver, se reinventar. Então, duas vidas, uma mais velha e uma mais nova. Quantos sonhos abatidos nós temos, né? Dos jovens que querem se posicionar, querem mostrar que sabem fazer e, de repente, vem as pessoas mais velhas e dizem, isso não leva a nada. Não, você está no caminho errado, porque isso não dá dinheiro. E quantas vezes, e tantos outros exemplos, né, Roberto? E quantas vezes esse burro mais velho, podendo viver, não vive? Triste, não? Muito triste, mas mesmo o burro velho tendo tido, levado a vida que levou, moendo grãos e por aí vai, ele também deixou uma mensagem bem importante para nós, porque deu para perceber, Raquel, que ele se sentiu satisfeito em ter ajudado o burro na missão de sair de lá. Ou seja, o próprio burro deixou com o seu jeito de ser uma mensagem muito importante para o burrinho, que era um pouco mais velho, bem mais velho do que ele, e esse burro velho foi se apercebendo. Puxa vida, é verdade. Que bonita é a vida ou criar vida dentro da vida. O próprio burro deixou essa mensagem para ele. E o burrinho um pouco mais velho, ele pôde também mudar e deixou essa mensagem para nós de mudança. Mudança, independente do tempo, também é possível, porque ele se sentiu feliz em ter ajudado o burro a tentar realizar o sonho dele. E que bom o senhor ter lembrado isso, e também que bom seria se também ele tivesse ido atrás dos próprios sonhos, né? Mas fica a lição para a gente pensar, para a gente não desperdiçar a nossa vida em círculos, né? Porque é isso que eles faziam. Eles achavam que a vida era aquilo, que eles nasceram para viver andando em círculos, em que não há saída, não há esperança. E muitas vezes hoje, Roberto, meu querido pai, né? Quantas vezes hoje as pessoas estão andando em círculos? E às vezes até no consultório eu digo assim, mas por que você acha que essa angústia está devorando o sol? Porque eu não estou encontrando saída. E aí, de repente, ela ouve assim, mas há saída. Aí no final da consulta a gente costuma perguntar, você se sente um pouquinho mais aliviada, mais aliviado? Sim, porque você disse que há saída. Alguém precisa relembrar. Alguém, nós precisamos, e quem é essa pessoa? Muitas vezes nós precisamos relembrar que há essa saída sempre, né? Que esse círculo vicioso que muitas vezes está na nossa cabeça e na nossa vida, às vezes é só, só depende de uma correção de rodas. E aí, vamos em frente. Querendo ir para a caravana real, eles seguem o sonho. O Bo e o Davi seguem alucinadamente até que encontram José e Maria, não é? Fugindo do moleiro, que é o dono do burro, do Bo, que fugiu. Moleiro doido atrás do Bo, ele consegue se desvencilhar, encontra José e Maria. Maria acolhe, Maria dá nome para o Bo, José fala, ih, já deu nome, já era. Daqui a pouco Maria conseguiu até colocar uma caminha para o Bo dentro da carpintaria de José. José falou, ah, agora já foi, né? E aí começa a história do Bo, desse vínculo, né? De carinho entre Bo e Maria. Até que chega uma hora em que eles são perseguidos, não é isso, Roberto? São perseguidos por um carrasco mandado por Herodes, porque na época se retrata o censo em Belém e graças ao censo em Belém, Herodes não achou José e Maria, né? E não conseguiu assassinar Maria com Jesus ainda no ventre. Infelizmente, foi determinada, né? Aquelas fases massacrantes e sanguinolentas dos assassinos dos bebês, né? Ele mandou matar todas as crianças com menos de dois anos de idade, se não me engano. E Maria e José se salvaram e Bo está no meio de tudo isso, né? Arquitetando a fuga deles e José e nem Maria desconfiam disso. Mas, na verdade, o filme retrata, então, quem está protegendo os dois são os próprios animais. É interessante isso? E agora, minha pergunta, nessa cena, o que que te chama atenção, Roberto? Porque aí vem Ruth, né? Uma ovelha muito interessante que também vem fazer parte do bando, vamos dizer assim. Muito, muito bem lembrado, Raquel. E também é bom lembrar que, enquanto o Bo ainda estava girando, né? Naquele moinho, teve um fato espetacularmente marcante que fez com que ele tomasse a decisão efetiva de sair de lá, porque ele conseguiu ver por aquela frestinha exatamente a estrela de Belém. E, através da estrela de Belém, ele ficou, assim, no bom sentido, maluco, doidinho para sair de lá, até que, como você bem colocou, ele saiu, encontrou José e Maria, Maria ainda gestante, gestando Jesus, e o moleiro doido atrás, né? Só que você sabe, o Império Romano era louco por um censo. Ele tinha que saber quantas pessoas, e aí as pessoas tinham que se dirigir ao seu local de origem. E, claro que tudo isso foi planejado pelo alto para que Jesus e o casal santíssimo pudessem se proteger desta sanha do rei Herodes. Herodes, que, por sinal, ficou sabendo do mestre do rei que estava nascendo pela chegada dos três reis magos, que, certamente, daqui a pouco você vai falar sobre eles. E aí Herodes mandou, né? Aquele malfeitor com os dois cachorrinhos que eram... não é que eles eram maus, eles foram ensinados a cultivar a maldade dentro deles. Tenho que perseguir, tenho que matar, tenho que isso, tenho que aquilo. Mas, a partir dali, a história se desenrola, e o Bo, junto com o seu amiguinho pombo, o Davi, ficam sabendo disso. José, Maria e o menino Jesus, ainda no ventre, já foram se dirigindo para Belém. E o Bo ficou sabendo disso e foi atrás para tentar ajudar. No que ele encontra outra personagem maravilhosa, a ovelhinha Ruth, que você depois vai ter oportunidade de falar, o traço característico dela, que eu vou deixar para você falar, que é mais exatamente ligado à sua área de atuação. interessante, né? A Ruth, essa ovelhinha, ela andava com o seu rebanho e em determinado momento ela se desgarrou do rebanho, porque ela viu também, como os outros animais todos viram, a estrela de Belém. Só que todo o rebanho continuou como estava, com a cabeça baixa, né? Comendo grama, né? No pasto. E Ruth não, Ruth disse, pera, tem algo importante acontecendo, será que vocês não veem? Olhem para cima. E no máximo que as ovelhas faziam, olhar para a cara dela e falar, ah, tá bom, conta outra. Gente, tem alguma coisa importante acontecendo aqui? Aham, me deixa comer aqui? Me deixa continuar fazendo o que eu tô fazendo? Para de me distrair, porque eu tô ocupada, tô sem tempo. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Só que não. Será que também nos dias atuais, né? A gente também não se deixa levar por essa massa, que seguem sempre as mesmas coisas? Porque é uma coisa certa, a vovó já dizia, falar das coisas de Deus aos ouvidos do outro é loucura. Então, para Ruth, Ruth se sentiu mais ou menos assim. Gente, olha, isso aqui tá anunciando algo importante. Ela sentia que era o rei, o rei chegando, o verdadeiro rei chegando. E Ruth subia nas colinas para gritar, para chamar e ninguém acompanhou. Ela foi sozinha. Ela foi seguir Jesus sozinha. Para você no meio da praça e começa a falar de Jesus, filma como as pessoas vão te olhar e depois assiste o vídeo. Elas vão te olhar como se fôssemos loucos no meio da praça. E quando a gente para para falar sobre as coisas de Deus para alguém, no mínimo nós levamos nas costas 20 adjetivos, né? Olha lá, a louca, a bitolada, daí pra frente. Só que eu posso, como na minha área, na saúde mental, nós estudamos muito espiritualidade, eu posso te dizer com convicção, seja lá qual for a crença do indivíduo. A ausência de crença é um fator de doença muito grande. Cria buracos, né? E Ruth, seguindo o coração dela, falou, é isso que eu quero, eu vou atrás. E ela seguiu Jesus, seguiu Maria, seguiu José, Jesus ainda na barriga, no ventre de Maria, né? E isso nos faz, me fez muito pensar, não é, Roberta? Quantas vezes a gente age por reprodução? reproduzindo, na verdade. Sabe? Como se fosse um DVD repetindo, algo que fosse em looping, né? Passasse um filme da nossa vida, como se a gente, de novo, fosse a imagem do bobo andando em círculos. Tem gente que diz acreditar muito em Jesus, mas quando a gente vê a saúde mental como está hoje, será que nós estamos crendo com a qualidade de presença que Jesus merece na nossa vida? Isso tudo nos faz questionar se nós estamos sendo, existindo com qualidade. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio anunciar a boa nova, não é? Ele veio anunciar e ensinar como ter vida na vida, como não depender nem emocionalmente de ninguém, nem de medicamentos, nem de nada para ser feliz. Ele veio ensinar a presença de espírito, ele veio ensinar a alma. Então, Roberto, o Ruth foi, para mim, pelo menos, uma personagem muito intrigante, que ainda me faz pensar, porque chegou uma hora que ela subiu na coluna e falou Ei! Para tudo! Tem alguma coisa acontecendo aqui? Daí veio um trovão ajudado por Deus. E as ovelhas olharam para o céu. O que eu vejo hoje, Roberto, é que quando um paciente vem esgotado, esvaziado, quando a gente propõe vida na vida, e não religião, e não crença, nem mesmo o nome de Jesus é tocado, obviamente. Mas quando a gente propõe o que Jesus propôs, o brilho nos olhos volta, dá a sensação de que essa pessoa renasce novamente. É muito bonito tudo isso, por isso o filme Estrela de Belém, para mim, é muito interessante. E vale muito a pena assistir, novamente, faço aí o convite para que todos assistamos a esse filme, porque realmente vale a pena. E eu tinha certeza que você ia ressaltar em seus comentários, em seus argumentos, com uma veemência maior, ressaltar com uma força maior, exatamente a personagem Ruth, aquela ovelhinha que impunham para ela uma forma de viver, viver junto com o rebanho, fazendo tudo igual, todo santo dia, como se não houvesse vida além daquilo. E não, ela simplesmente foi, no bom sentido, a revolucionária e disse, espera um pouquinho, subiu lá e deu um grito, e aí, espera aí, tem coisa mais importante do que isso. E no desenrolar da história, da trama, com toda certeza você vai abordar isso, ela teve uma extrema importância. Eu, já dando um spoilerzinho aqui, adiantando, de todos esses personagens aqui, não é o mais importante, não, mas foi o que realmente eu me identifiquei. Um dos três reis magos que levou o incenso para entregar ao menino Jesus, eu me vi exatamente ali, porque no filme e na trama, ele fala assim, puxa vida, eu sou péssimo para dar presentes, vocês gostam de incenso? Foi muito interessante, né? O Camelo falou, gente, mas quem dá incenso para beber? E eu me vi exatamente ali. E outro personagem também muito interessante, José, que José é o verdadeiro homem na hora do parto, né? Todo atrapalhado. Quando chegou a hora e Maria falou, José, chegou a hora, claro que de outra forma e por aí vai, ele falou, fique tranquilo, fique tranquilo, está tudo sob controle, eu tenho os panos, tenho a água, aí ele pegou a Ruth, né? Eu tenho a ovelha, aí ele não falou, peraí, para que eu preciso de ovelha? É, ele fala, gente, para que eu preciso de ovelha, gente? Sensacional. Sensacional, obviamente, gente, tem o tom da diversão, não é? Da comédia, do bom humor, do humor inteligente, esse saudável, né? E a história do incenso, a gente sabe muito bem que nos estudos, né? Há um significado para o ouro, para a mirra, para o incenso, evidentemente. É que no filme, como o meu pai disse, né? O mago, um dos reis magos, disse, ah, eu não sei o que dar, eu trouxe incenso. E acaba sendo engraçado, porque na sequência o camelo diz, gente, para quem é que vai dar incenso para o bebê, né? Mas se for um bebê, Zé, hein? Jesus, acho que até gostar, né? Jesus ia gostar de tudo, com certeza, cuidado com muito carinho. E aí o senhor me disse que o senhor gostou da história dos cachorros, Rufus e Tadeus. O mais bravão mesmo era o Tadeus, né? Sim. Engraçado isso. E o Rufus era aquele, o bonzinho que se fazia de mal para pertencer a um grupo, sabe, gente? Sabe quando você e eu, acho que todo mundo já passou por isso em algum momento, né? Tem que estar num lugar, mesmo que você não está gostando, mas para não se sentir sozinho, para não se sentir só. Só pelo fato de pertencer a um lugar e ter alguém para chamar de meu amigo? É, esse filme faz a gente pensar nisso, se a gente faz bem para a gente, sendo assim. Rufus é aquele lá, fortão, né? Aquele cachorrão que anda até assim, né? Com cara de mal, mas é um doce. E ele lá, para bancar o mal, ficava do lado do Tadeus. O Tadeus já tinha uma tendência ao mal um pouco mais acentuada. E aí acontece o quê, Roberto? Chega uma hora, o que acontece com esses dois? Bom, a história tem lá o seu desenrolar, a trama é tocada à frente, não é? A mando do rei Herodes, o homem mau, junto com os dois cachorros e tudo mais, sai na perseguição para efetivamente matar, né? Maria, José e o menino Jesus, por consequência e tudo mais. E lá pelas tantas, com a ajuda dos outros personagens, o Bo, o Davi, a Ruth, os três camelos, né? O próprio ratinho, o ave, aquela coisa toda, não é? E no fim, ou chegando para o final, o malvadão se deu mal, ele acaba morrendo na trama, claro que não aparece em cenas complicadas, mas, enfim, ele acaba falecendo na história. E olha que interessante, o próprio Bo, junto com a Ruth, com o Davi e outros, eles salvaram os dois cachorros, o Rufus e o Tadeus. E ao serem salvos, eles ficaram olhando assim, como a dizer, perplexos. Por que vocês fizeram isso? Cabeça baixa, olhar baixo, orelhinhas baixas, não entendendo o que estava acontecendo. Enfim, a partir dali, há o nascimento de Jesus, a estrela brilhando maravilhosamente, os outros animaizinhos ali, os três reis magos. E ali cai a ficha, como se diz por ali, de todos os que estavam ali, inclusive dos animaizinhos, eles estavam diante do verdadeiro rei. Sim, que se era revelado na figura de um bebê, na figura de um menino, de um recém-nascido, o menino Jesus. E todos fizeram a reverência ao novo rei, ao menino Jesus. E nisso, os dois cachorrinhos maus adentraram no recinto e teve até um camelo que falou assim para ele, sem gracinha, hein? Porque o pessoal não queria deixar que os dois cachorros entrassem ali na manjedoura, ali no local onde Jesus nasceu, melhor dizendo. E o Bo, o Bo muito bonzinho, olhou para eles, vendo aquela situação, falou, gente, deixe eles entrarem. Vejam, é apenas um bebê. E nisso é o que veio de mais marcante para mim nesse filme. O Rufus olhou para o... Qual era o nome do outro cachorro? O Tadeus. Rufus olhou para o Tadeus e falou, Tadeus, agora então nós somos do bem? E a resposta de Tadeus é que foi marcante. Nós temos que tentar. Olha que história maravilhosa. Envolvida por aquela atmosfera linda, relatada por essa animação em forma de filme. Maravilhosa, maravilhosa a mensagem. E parabéns por ter escolhido esta mensagem linda, exatamente para esse conglomerado que você fez no programa de Natal e para o próximo ano novo. Muito bem escolhido. Que legal, Humberto. E ter o senhor aqui é igualmente especial, né? Na vida nós temos referências. A Estrela de Belém, ela foi uma referência. E que é uma estrela guia, né? Todos nós temos uma estrela guia. Então, aproveita o programa para dizer que o senhor, sem dúvida nenhuma, é uma grande estrela no horizonte. A quem nós seguimos, né? Seguimos os seus passos. E realmente é muito legal ter o senhor aqui nesse programa especial. E para você que está assistindo, você deve se perguntar por que você escolheu a Estrela de Belém, né? Veja, a gente esquece, mas a luz, ela sempre está lá, né? Mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos mais duros, sombrios, a estrela sempre está lá. Que bom que então, entre esse dezembro de 2023 até o próximo 2024, a gente possa olhar para o céu e lembrar dessa história. Lembrar que tem sempre uma luz vindo em nossa direção. Nós nunca, nunca estamos e nem estaremos sozinhos. Jamais. Isso é real, isso é concreto, isso é o que cura a nossa alma. Então, até para a gente dar um tempinho dos nossos comentários, eu gostaria de colocar nesse especial de Natal e Ano Novo, eu sei que o Natal já passou, mas para que a gente aprenda um pouquinho mais sobre o que significa o nascimento de Jesus, na voz de Roberto, uma mensagem ditada por Emmanuel. Eu gostaria de chamar então, Jeff, a nossa mensagem de Natal para quem está nos assistindo agora. Vamos lá? Hoje, para essa data tão especial, vamos fazer uma leitura do capítulo 180 do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo nosso irmãozão Emmanuel. O capítulo 180 tem por título Natal. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 14. As legiões evangélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir. Nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentil inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho e do dente por dente encontrara, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais assombrados ante a luz nascente na estrebaria assinalaram o júbilo inexprimível. Daquele inovidável momento em diante, a terra se renovaria. O algós seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria à condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidon, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales da imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, rebelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus sob os esplendores de um novo dia. A linda apresentação feita para a nossa querida e talentosíssima Edi Pontes, a quem agradecemos o carinho durante todo esse ano, produzindo, colocando aqui os vídeos em ação para a gente. Obrigada, Edi, pelo carinho, a toda a equipe. E nós estamos aqui nos últimos minutos, Roberto, deste programa, passa tão rápido, falando sobre o filme A Estrela de Belém, falando dos principais personagens, obviamente não deu para falar tudo. Convido a você assistir a esse filme lindíssimo, que faz uma liga, dá liga com o tema, até que Epíteto traz no livro que nós estudamos esse ano inteiro, que foi o livro A Arte de Viver. Hoje eu separei aqui como uma reflexão de Ano Novo, um capítulo, Roberto, dizendo assim, o apelo da alma. O apelo da alma. E em alguns, eu não vou ler tudo, mas acho que o que me chama mais a atenção é o seguinte, ele diz assim, a principal tarefa da filosofia é responder ao apelo da alma. É verdade. Não há nenhum sentido aparente e óbvio para a nossa vida. A crueldade, a injustiça, o desconforto físico, as doenças, os aborrecimentos e transtornos, grandes e pequenos, são fatos comuns de todos os dias. Então, o que fazer a respeito? Como podemos viver uma vida digna, apesar da dor e do sofrimento, no mundo exterior e da instabilidade de nossas emoções? Como deixar de sucumbir a uma insensibilidade desesperadora, e como um animal de carga, apenas aguentar o tédio e o fardo das responsabilidades indesejadas. Quando a alma grita seu apelo, é sinal de que chegamos a um estágio necessário e maduro de reflexão sobre nós mesmos. O segredo é não ficar bloqueado nesse ponto, perturbado, torcendo as mãos, mas ir em frente, decidido a curar a própria vida, a própria alma. O que a filosofia nos pede? É uma opção pela coragem. Seu remédio é expor, sem hesitar, inflexível e obstinadamente, as premissas falsas e enganadoras, nas quais baseamos nossa vida e nossa identidade. Quando Jesus diz, Roberto, eu sou o caminho, a verdade e a vida, tão libertador isso, não? É a primeira mensagem de vida, de pós-vida e pela eternidade. Eu acho que é a mais bonita, que ele também poderia ter deixado para nós, não? Libertador e reconfortante, na mesma medida. Você falava agora há pouco da Estrela de Belém, e eu me lembro que em data recente houve o alinhamento dos planetas maiores do nosso sistema solar, Júpiter e Saturno, e de repente, por conta das nuvens aqui em São Paulo, na nossa região, nós não conseguimos ver. Mas saber que esse alinhamento está lá, esta luz está lá, mesmo que não consigamos ver, é também absolutamente reconfortante e libertador. Que a Estrela de Belém continue nos seguindo a cada segundo das nossas existências, porque, de fato, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos, então, nos últimos minutos. Eu só quero agradecer muito a sua participação nesse ano do Plantão da Alma, dizendo que o ano que vem, vem mais coisas legais por aí, novos quadros, novas participações. Venha, compartilhe esse programa, deixe seu comentário se você gostou, mande sua mensagem, porque é com todo o carinho que nós estamos aqui por você e para você. Muito obrigada, que 2024 seja um ano amigo, gentil e carinhoso para você e sua família. Lembre-se de corrigir a rota dos seus caminhos, dos seus pensamentos. Procure leveza, paz e viva com alegria no coração. Eu costumo dizer que a melhor forma de agradecer nosso Senhor, agradecer o Criador de todo o universo, é sendo feliz. Então, seja feliz, busque a sua felicidade. Tem dias ruins, tem dias bons, mas o bom da vida é viver. Viva agradecendo essa extraordinária oportunidade que nós temos todos os dias de ser e existir. Roberto, as considerações finais, por gentileza, muito obrigada pela sua presença, aprendi demais com o senhor hoje. Muito obrigado, quem agradece sou eu, muito obrigado por mais uma vez poder participar desse programa maravilhoso, você está de parabéns, Raquel, de verdade, porque a gente vem acompanhando desde o meio deste ano, a gente vem acompanhando os temas maravilhosos que você vem abordando e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em seu caminho, que Deus esteja sempre à sua frente e que também esta luz seja distribuída para todos os nossos ouvintes, para todos os nossos espectadores e também para os trabalhadores guerreiros da nossa querida TV Mundo Maior e da nossa querida Rede Boa Nova de rádio. Esperamos que em 2024 vocês não nos deixem sozinhos, sozinhos, sozinhos. Muito obrigado. A nossa equipe da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior é o nosso muito obrigado, que Deus cubra de bênçãos a vocês e suas famílias. Voltamos no próximo ano, se Deus quiser, com mais um Plantão da Alma. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo, Pai! Você acompanhou Plantão da Alma Erro do Mundo Mal O Grão do Mundo Mal Acredito Com Olá antes do Mundo Mal